O que é o erro de proibição? O erro da lei é inescusável. Matar alguém? Eu não sabia que era errado. Você tem a obrigação de saber a lei da lei. Então eu não posso alegar desconhecimento da lei. Mas eu posso agir em erro. Certo? Eu posso agir em erro de proibição. Basicamente é não saber que é proibido. Certo? Mas eu não posso alegar desconhecimento da lei. Não, eu cometi o crime porque eu não li a letra da lei. Não, não pode. É inexcusável. É imperdoável. O desconhecimento da lei é inexcusável. Certo? O erro recai sobre a ilicitude do fato. Eu não posso alegar desconhecimento da lei. Eu posso alegar o quê? Erro sobre a ilicitude do fato. Beleza? Então vamos lá. O erro recai, nesse caso, sobre a ilicitude do fato. O erro recai, recói é foda, recai, sobre a ilicitude do fato. Eu tô com fome. Bora lá. Vamos medir a aprovação. Olha aí, hein? O erro recai sobre a ilicitude do fato. Existem dois tipos de erro de proibição. O perdoável e o imperdoável. E pra esse exemplo, eu vou usar o meu voo. Beleza? Pode ser assim, usando o meu voozinho, você vai entender tudo. Então vamos lá. Erro de proibição. Então, eu tenho o erro de proibição perdoável, excusável. Ou seja, sabe o que é excusável? Ou perdoável, invencível, certo? Desculpável, mesma coisa. E eu tenho o inescusável. Ou vencível, imperdoável. Olha lá. Se for perdoável, excusável, não dava pra vencer o erro, o agente vai ser isento de pena. Agora, se for inescusável, ele vai ter diminuição de pena. Vai ser diminuída a pena. De quanto? De um sexto a um terço. Beleza? Então anota aí. Diminuição de pena de um sexto a um terço. Show? Erro perdoável. O senhor me dá um exemplo. Me dá um exemplo. Se isento de pena, só pra complementar. É porque afasta a culpabilidade. Ou exclui a culpabilidade. Porque culpabilidade é pressuposto da pena. Então se eu não tenho pena, é porque eu não tenho culpabilidade. Beleza? Vamos lá. Perdoável. Me dá um exemplo. Exemplo. Meu avô. Meu avô. Ele achou uma carteira. Cheia de dinheiro. Adivinha? Ele não devolveu. O que foi que ele disse? Meu filho. Achado não é roubado. Meu avô. Só fez até a primeira série. Do fundamental. No meio do mato. Interior de Iguatu. E ele não teve instrução suficiente. E nunca leu o código penal. E ele foi criado na cultura. Arcaica. Certo? Desprovida de conhecimento. Jurídico. De que? Achado não é roubado. Então ele é. Cabra. Da peste mesmo. Do interior. Do meio do mato. Brutão. Chegou na cidade. Achou uma carteira. Botou dentro do bolso. Chegou em casa. Eu disse. O avô. O senhor está cometendo um crime. Aí ele disse. Não. Achado não é roubado. Eu disse. Realmente. Achado não é roubado. Mas é apropriação de coisas achadas. Existe esse crime. Vamos supor que. Meu avô tenha sido preso. Porque ele achou uma carteira com dinheiro. Documento e tudo. E ele se apropriou disso. É crime. É crime. Ah. Só porque eu não sabia. Você também estava sob erro de proibição. Porque você não sabia que era proibido. Você não pode alegar desconhecimento da lei. Mas pode alegar erro sobre a ilustritude do fato. Porque eu não tinha consciência. Potencial consciência da ilustritude. Porque eu não tinha potencial consciência da ilustritude. Afastar a culpabilidade por. Não. Potencial consciência da ilustritude. Beleza? Vamos lá. Meu avô estava em erro. Você perdoaria meu avô? Sim ou não? Sim. Então ele é perdoável. Então ele é isento de pena. Ele não tem capacidade de receber pena. Ele não é culpável. Porque ele não tinha potencial consciência de que aquilo era ilustritude. Agora se eu achar. Eu tenho que devolver. Porque senão eu cometo crime. E eu não posso alegar erro de proibição. Posso. Por quê? Porque você me perdoaria? Não. E também não é erro de proibição. Porque eu sei que é proibido. Beleza? Show. E se for inexcusável? Diminui a pena. Beleza? Com um erro de proibição inexcusável. Se a sua questão trouxer. Quem vai dizer se é excusável ou não? É a questão. A questão vai dizer. Então você vai gravar. A questão vai dizer. Excusável. Isenta. Inexcusável. Diminui. Beleza? Você vai gravar isso aí. Excusável. Isenta. Inexcusável. Diminui a pena. A questão vai dar o exemplo. Show. Continuando dentro do erro de proibição. Eu tenho um erro de proibição. O erro de proibição direto e o indireto. Ou próprio e impróprio. Deixa eu botar. Erro de proibição. Próprio e o impróprio. Impróprio. Vamos lá. Erro de proibição próprio. O exemplo do meu voo achar a carteira. É próprio. Por quê? Porque ele acredita. Está cometendo uma conduta correta. Ele está cometendo uma conduta errada. Beleza? Então ele acredita. Acredita. Que sua conduta não é crime por não ter potencial consciência da ilicitude. O impróprio. O impróprio é o quê? Meu avô. O exemplo do meu avô. Exemplo. Levaram a bike dele. Furtaram a bike dele. E ele chegou na casa dos caras. Com facão na mão. Sapecou nas costas do mundo. Tomou a bike e levou pra casa. Porque ele disse o quê? Olho por olho e dente por dente. Veio do meio do mato. E ele achava que estava agindo em legislação de defesa. Porque roubaram a bike dele. Exemplo. Meu avô acreditava estar agindo em excludente de ilicitude por não ter potencial consciência da ilicitude que ele estava cometendo. Porque ele não pode entrar nas casas dos outros e pegar a bicicleta dele de volta. Por mais que seja dele. Porque hoje não é mais uma relação horizontal entre o particular e o particular. É uma relação vertical entre o particular e o Estado. e o Estado cometeram o crime contra você. Então você vai na delegacia. Aciona o Estado. E o Estado é que vai aplicar a retribuição do crime. Que é o quê? A consequência é uma pena. Não você. Você não vai espancar ninguém e tomar nada de ninguém. Você pode agir em legislação de defesa no momento da ação ou omissão. No momento da ação ou omissão repelindo uma ação criminosa. Repelindo uma ação imediata. Naquele momento, uma injusta agressão. Agora, depois que passou. Você foi lá na casa dos caras. Invadiu lá. Tacou o pé na porta. Sapecou o pé em todo mundo. E tu uma vai de volta. Meu avô cometeu um crime. Ele não sabia. Ele achava que estava agindo em legislação de defesa. Mas ele não tinha potencial de consenso da licitude. Porque ele não sabia que ele era proibido de fazer aquilo ali. Ele achava que estava agindo em legislação de licitude. E isso é o impróprio. Beleza? Então o erro de proibição próprio e impróprio. Se cair na sua prova, você vai acertar. Amém? Diga amém. Show? Então a gente finaliza aí a questão do erro de proibição próprio e impróprio. Beleza? E a gente vai começar aqui. A descriminante putativa. Certo? A descriminante putativa, galera. Você vai ter a mesma noção do erro do tipo essencial. Que exclui o dolo. Mas permite a punição por culpa. Se houver previsão culposa. Beleza? Mesma essência. Mesma essência do erro de tipo essencial. Só que ele está em erro, mas não sobre a conduta. E sim pela circunstância de fato. Eu não vou nem botar aqui para não confundir você. Vou só citar a semelhança. É as mesmas estruturas do erro do tipo essencial. Só que o erro do tipo essencial, ele recai sobre... Olha, olha pra cá. Recai sobre a conduta. A descriminante putativa recai sobre o fato. Conta pra mim. A descriminante putativa recai sobre as circunstâncias de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Discriminante... Discriminante é o que? Deixe de ser crime. Discriminante é porque deixe de ser crime. Putativa é porque... Porque só está na cabeça do agente. Na mente. Só está na cabeça do agente. Então, ó... Só está na cabeça. Não existe. Discriminante putativa. Não existe porque só está na cabeça do agente. Mas se existisse, tornaria a ação legítima. Vou dar exemplo. Falso assalto. Aconteceu comigo. Vou dar exemplo aqui pra você. Um amigo meu. Certo? Estava na esquina da minha casa. Ele veio pela minha retaguarda. Veio pelas costas. Veio por trás. Lá ele. Anunciou um assalto. Bora. Perdeu um assalto. Aí eu pensei que era um assalto. Eu saquei minha pistola. Reagi. Quando eu fui matar ele... Perdão. Quando eu fui repelir injusta agressão atual iminente a direito meu... Não é matar, nem executar. Certo? É agir em lérgima de defesa. Ele... É! Soltou amigo! Soltou seu! Beleza. Aí eu não matei ele. Escapou fedendo. Eu não efetuei o disparo nele. Mas se eu efetuasse, porque era um falso assalto, eu estava respaldado pela discriminante putativa. Por quê? Não seria crime. Por quê? Porque eu estava agindo em lérgima de defesa. Por quê? Porque na minha cabeça a circunstância estava em erro e eu acreditava veramente que estava em lérgima de defesa. Por quê? Porque ele me botou em erro. Discriminante putativo. Eu deixo de ser crime porque está na minha cabeça como se fosse uma legítima de defesa. Um estado nessa cidade. Um estrito que o BNV legal ou esse secular direito é uma discriminante putativa. De fato, não existe. Mas se existisse, se realmente fosse um assalto, era legítimo a legítima de defesa. Discriminante putativa. A circunstância de fato, se existisse, se tornaria a ação legítima. Se existia, porque não existe. Se existe na cabeça do cara. Tranquilo? O que acontece? Se essa discriminante putativa for exclusável, mesma coisa do erro do tipo essencial. exclui o dolo, exclui a culpa. Certo? Exclui o dolo, exclui a culpa. Agora, se for inespulsável, exclui o dolo. Exclui o dolo. Mas permite a punição por culpa. E essa culpa, tanto é do tipo essencial e inexcusável, quanto para a discriminante putativa e inexcusável, essa culpa é chamada de culpa imprópria. Por questão de política criminal. Então, existe dois tipos de culpa. A própria, culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria. Existe essa culpa imprópria. A culpa imprópria é a única, anote isso, é a única modalidade de culpa que admite tentativa. Se você chegar por aí e dizer que o professor Eric Lima falou que a culpa admite tentativa, eu vou dizer que é mentira, na cara de madeira. A culpa não admite tentativa, somente um caso. A culpa imprópria, na discriminante putativa, inexcusável, ou no erro de tipo inexcusável. Vou botar o caso pra cá. Erro de tipo inexcusável, que permite a punição por culpa. Essa culpa é a culpa imprópria. A culpa imprópria, a culpa imprópria, que admite tentativa por questão de política criminal. Dá um exemplo de inexcusável? Beleza. Saí de casa, avistei o João. O João olhou pra mim e me ameaçou. Bora, meu chato. Você vai morrer quando eu pegar você no meio da rua. Eu disse, xiqui, que é a pele, irmão? Tu é doida, irmão? Corri. Um belo dia, quando eu treino num beco, lá e vem, meu desafeto. Certo? Quando eu vi ele na escuridão de longe, dava pra eu ter esperado alguma reação. Eu tava armado, esperando só ele vir pra eu plantar a bala nele. Quando eu vi ele, eu estava em erro. Em erro sobre aquela circunstância de fato. Porque eu achava que ele ia me matar. Ele puxou a mão aqui, botou a mão nas costas pra puxar alguma coisa. Eu achava que era arma. De longe, dava pra eu ter esperado mais um pouquinho e tal. Só que eu fui lá e saquei a arma e pô, deu um pipoco. Quando eu dei o pipoco e pegou no coração dele, mesmo no coração, ele sacou uma flor vermelha. E ele ia dizer, eu te amo e ia pedir desculpa. Discriminante. Por quê? Deixa de ser crime. Pultativo. Por quê? Porque na minha cabeça ele ia me matar, porque ele me ameaçou. Só que nesse caso é imperdoável. Por quê? Porque dava pra eu dar segurado um pouco mais. Dentro das circunstâncias, ele não tava tão perto. Ele nunca tinha começado a atirar. Ele apenas botou a mão nas costas. É um erro? É. Só que esse erro dava pra ter evitado. Dá pra ter evitado? Dá. Então, responde por homicídio culposo. Mas se ele não morreu, por circunstâncias alheia. Porque se ocorreram... Culpa imprópria. Admite tentativa. Então, responde por tentativa de homicídio. Olha aí. Xiii. Pesado, por não? Então, culpa imprópria é a única modalidade de culpa que admite tentativa. Agora, a culpa não admite tentativa. Somente a culpa imprópria. Beleza? Tentativa. Eu poderia dar aula só de juridiquês. Pegar todo o meu conhecimento de direito e sair aqui esbarrando juridiquês pra você. Falando de várias nomenclaturas e termos jurídicos. Certo? Que não cai. Que não são claros. Não são precisos, concisos, capazes de ter um fácil entendimento. Eu poderia se me utilizar disso. Mas eu seria um temendo babaca e estaria brincando com o seu sonho. E eu não sou babaca. E nem quero brigar com o seu sonho. Eu quero ajudar você a marcar a questão da prova. Meu filho, se você quiser dar aula de direito penal, você vá fazer uma faculdade de direito, fazer um mestrado, doutorado, qualquer outra coisa. Mas não é aqui que você vai querer dar aula, não. Aqui você vai marcar o X na questão. E acabou-se. Eu tô trazendo isso aqui no quadro pra quê? Pra você chegar na aula da prova e pra responder a questão. Fazer a simulada e... Pô, pô, pô das questões. Responder o mini simulado da plataforma e tome nas questões. E ser aprovado. Não é pra dar aula, não. Se você chegar na prova, culpa administrativa, não. Agora, se ele falar a culpa imprópria, é igual o negócio da sacola. Pedir sacola é branca, de plástico. É o padrão. Culpa não admite tentativa. Agora, se ele citar a sacola de pano. Ah, citou. Se ele citar a culpa imprópria. Ah, sim. Aí é essa administrativa. Mas a regra é culpa não admite tentativa. Beleza? Entre várias situações em que a culpa não admite. Entre várias situações que não admite tentativa. Beleza? Culpa, crime unisubjetivo, certo? Crime omissivo. Enfim. Vamos lá. Desse crime imputativo, a gente já viu o que é. Show? Então, é isso aí. Bota na tela. Introduçãozinha dos erros. O erro é a falta de representação da realidade ou equivocado conhecimento de um objeto. Erro de tipo essencial, já vimos. Falta de recepção da realidade sobre os elementos constitutivos de penal. Tudo no seu material. Esse aqui tudo no seu aportido. Espécias. Eu tenho o perdoável, que é excusável, invencível, que não deriva de culpa do agente. Escudo dolo e afasta também a culpa. Agora, se derivar de culpa, inexcusável, imperdoável, invencível, fruto da culpa do culposo do agente, escudo dolo, mas permite a punição por culpa. Portanto, que haja previsão legal. Que eu concluí pra você na tela. Discriminante e putativa, acabei de explicar. Discriminante é sinônimo de causa e discrimina de licitude. Discrimina. Deixa de ser crime. Ao passo que putativa significa imaginária, na mente, na cabeça do agente. Ou seja, algo que existe apenas na mente do agente. Artigo 20, parágrafo 1º. Segunda parte. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato, suponhava um assalto ou um homicídio, que estava sendo ameaçado, que se existisse mesmo, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Tá aí, ó. Culpa. Que culpa? Culpa imprópria. O fato é punir como crime culposo. E essa culpa imprópria é a culpa que admite tentativo. Beleza? Erro do tipo acidental. Erro do tipo sobre a pessoa. Erro em persona. Certo? A gente confunde o erro visando a pessoa, pessoa visada contra a qual desejar praticar o crime contra a pessoa é distinta. Aqui é o erro sobre a pessoa. É o erro contra a pessoa, o crime praticado, não isento a gente de pena. Não se considera, neste caso, a condição e a qualidade da vítima, e sim da pessoa que ele queria acertar, ó. Se não da pessoa contra a qual a gente queria praticar. Erro no execução. Aberraço íquidos. Tá aí o termo de aberraço íquidos. Já expliquei. Resultado de verso do pretendido, o aberraço de crimes, o aberraço de lix. Corta pra mim, ó. Aquele aberraço de crimes, ou o resultado de verso do pretendido, pode ser aberraço de lix também, beleza? Ou erro sobre o crime. Bota na tela. Sujeito pretendido comete a determinada infração, contudo, por erros na execução, comete outro crime. Aí tem tudo explicado pra você. Eu já expliquei isso aqui, não vou perder tempo, não. Erro sobre o objeto, beleza? Intercrimes, show. Corta pra mim. Então, ó. Eu tenho vários erros. Aí eu tenho o erro de proibição também, que exclui. Aqui é o erro de proibição. Que isenta de pena. Exclui o potencial consciência da instituição e da culpabilidade. É uma exclusão de culpabilidade. E erro de proibição inexcusável. Diminui a pena de um sexto a um terço. Galera, a gente vai finalizando esse bloquinho aqui. Você está suprido, alimentado, de tudo que vier de erro. Se cair na prova, você não vai errar. Agora é correr, responder questões e sucesso total. Deus abençoe a sua aprovação. Que você não desanime perante as críticas ou as falácias que sussurram no seu ouvido, mandando você desistir. Não dependa de autorização de ninguém. Não fique buscando a aprovação de ninguém nas suas atitudes ou no seu cotidiano. Não peça autorização de ninguém, não. Vai lá e faça com você o que tem que ser feito. Certo? Grave isso. Homem de verdade e mulher de verdade resolve problema. O problema vem e ele resolve. Uma criança, ela fica pedindo ajuda a todo mundo. Chorando. Vê o problema? Chora. E homem não. Homem vai lá e vence. Com garra. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma a desculpa. Então tá na hora de você dar um jeito. Tá na hora de você resolver os seus problemas. Tá na hora de você solucionar os seus. O dos outros, você deixa de lado. Porque na fase de concurso público, você não pode estar se preocupando com muita coisa. Você tem que se preocupar com sua prova. Não é hora de começar a namorar. Não é hora de terminar namoro. Não é hora de casar. Não é hora de doivar. Não é hora de separar. Não é hora de fazer menino. Nada. Estagina. Para. Estuda. Faz a prova. Depois você volta. A sua vida rotineira aí. De relacionamento. E para de relacionamento. Por quê? Porque atrapalha. Estou estudando pra concurso. Vou terminar com a mulher. Vai piorar. Você vai parar de estudar pra concurso. Estou estudando pra concurso. Vou começar a namorar. Estagnar. Estou namorando. Continuo namorando. Estou solteiro. Continuo solteiro. Estou casado. Continuo casado. Não casei ainda. Segura as pontas aí que nós vamos casar. Deixa eu primeiro fazer essa prova. Beleza? Show, senhores. Deus abençoe vocês. E bora pra cima. Caveira.